Eram por volta de duas e meia da manhã quando os policiais militares foram acionados aqui na rua Valdemar Vicente Ferreira na Vila Sofia por denúncias de disparos de arma de fogo. Ao chegarem aqui no local os policiais já encontraram a vítima, o Lucas Freitas Silva de 26 anos, caído ao solo, aparentemente já sem vida. Os policiais encontraram um facão nas mãos desse jovem e ele apresentava também ferimentos na altura da cabeça causados por disparos de arma de fogo. De imediato os médicos do SAMU foram acionados e chegaram aqui e constataram de fato o óbito desse jovem. A partir daí a polícia civil e a polícia técnico-científica começaram um trabalho de perícia que dará início às investigações. Testemunhas chegaram a contar aos policiais que apenas ouviram os disparos de arma de fogo e quando saíram para ver o que de fato estava acontecendo já encontraram o Lucas sem vida aqui na rua. Eles ainda disseram não ter visto mais ninguém se movimentando no momento desse homicídio. E agora as investigações seguem a cargo da polícia civil a fim de identificar e localizar o autor desses disparos e se chegar a motivação para esse crime.